Eu vou dar um exemplo bem concreto, porque é uma coisa debatida permanentemente pela sociedade gaúcha, a questão do presídio central. Eu vou dar o nome aos bons. Não, não vou dar o nome. Teve uma alta autoridade do governo, não desse governo, não desse governo, que disse claramente, um dos jornais estava, no setor do jornal, estava apoiando o fechamento do presídio central. Eu sempre achei uma bobagem disso, um simples fechamento da demagogia. E, de repente, aparece a notícia do Palácio Piratini, vai ser implodido o presídio central. E o jornal publicou assim, agora é oficial, agora é oficial. Isso é uma mentira, não é nem uma inverdade, é uma mentira. Uma inverdade tem outras conotações. Mentira. E eu, pelo menos, coloquei isso. Essa ideia não tem pena em cabeça. Até hoje não fizeram. Nunca, nunca, mas nunca. Mas nunca. Ora, implodiu, mas oficial, oficial, e foi publicado como notícia oficial, e foi comentado como notícia oficial. Então, o que é? O cara que tem mais conhecimento, tem mais lastro, e um pouquinho mais de coragem, modéstia à parte, tem que botar. Não é verdade isso. Não é opinião. Isso é opinião. Mas tem que ter lastro. Essa proliferação de jornalistas de opinião, agora deixando a opinião no jornalismo, que a gente já sabe que é relativizado. Mas mesmo jornalistas, mesmo no jornalismo, oficialmente, formalmente, vocês não acham que tem um certo exagero desse espaço de opinião dentro dos jornais? Vocês não acham que isso... não estou falando sequer da opinião embutida na informação. Se é bom, se não é. Isso tudo de alguma maneira... Deve ter 70 colunistas, deve ter... Eu acho que é. Ou 140 colunistas, deve ter 150 repórteres. 140 repórteres, eu concordo com ti. Eu não sei se isso é uma estratégia de defesa ou de contra-ataque, principalmente no jornalismo impresso, que está, sim, acuado com a internet. Uma série de razões. É difícil hoje para o jornal impresso. A Alemanha ganha de 7 a 1 do Brasil. O jogo termina às 7 horas da noite. Às 8 horas da noite, todos nós já sabemos toda a repercussão do jogo. E o impresso só vai dar amanhã. Só tenho uma novidade, João. Hoje foi demitida toda a redação do portal Terra. Sim, 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 o Terra, é. Internet. É, isso, eu vi também. Então, assim, o jornal impresso, eu acho que está um pouco acuado com isso e está precisando de uma estratégia textual diferente. Então, ele não pode acompanhar a velocidade na internet, ele não consegue dar os fatos antes, porque, enfim, e isso eu acho que está preocupando um pouco. Então, puxou alguém, idealizou, que os leitores, então, querem opinião. Opinião sobre os fatos que acontecem. Opinião sobre os fatos que se lê na internet, que se ouve no rádio, que se vê na televisão. Talvez seja uma estratégia, eu não sei. Eu sei que eu acho que o leitor não foi ouvido. Isso não nos remete ao século XIX, não é uma espécie de leitor, não. Porque será que o leitor quer 70 colunistas? Não, eu acho que não. Ou 140 repórteres? E nessa questão do excesso, que eu concordo plenamente contigo, porque a questão não é o colunismo, a questão é o excesso. O excesso. Então, é muito comum, muito comum os colunistas, são colunistas de determinada área, da política, da economia. Da economia, eles não fazem isso. Na área da economia, não. São poucos jornalistas que compreendem o economia. Agora, os outros colunistas, esse excesso aí, eles vão no cinema, veem um filme e escrevem no outro dia sobre o filme. Vão no teatro sobre o teatro. Aí vem os jacarandás floridos agora na primavera, aí escrevem dez. Isso fazia o Rubem Braga e o Paulo Menos com talento. Mas fazem isso, isso é comum. Eu vi uma crônica, eu fiquei... Porque há uma confusão entre crônica e artigo, isso aí tem uma confusão danada. É, mas tem um camarada de opinião que escreveu sobre o parto de uma cadela dele. Quer dizer, deve ter gente interessada nisso, não? Ou em todas as cadelas, especificamente na cadela. Ou em toda a narrativa. A narrativa era... Então é isso. Então aí está o excesso. O excesso, os caras não têm, inclusive são muitos profissionais que não têm nem experiência de campo nenhuma. Nenhuma. Ah, não, porque tem disco voador, vai lá e escreve sobre disco voador, daqui a pouco está escrevendo sobre teatro. Agora, manchete de jornal é a coisa mais velha que existe, de uma forma geral, não é? Porque a... Mais velha. É, mais velha, porque realmente de madrugada surgem outras novidades. O jornal sobre a notícia principal, a morte de um candidato, por exemplo, no dia seguinte tem que dar a suíte, que nós já dizemos na nossa linguagem, a continuação daquilo lá. E normalmente amanhã, amanhã ou depois, quando acontece um fato desses, se registra como manchete do jornal o fato principal, que foi o grande fato da noite anterior. É o que vai acontecer amanhã. No início do nosso programa de hoje, o Juan trouxe, fez uma... Nós demos uma aulinha rápida aqui. E nós trouxemos os três jornalismos básicos, corretamente. Jornalismo de opinião, um jornalismo informativo, jornalismo opinativo, jornalismo informativo. E um outro jornalismo, que eu brinco com meus colegas na PUC, que eu procuro localizar e nunca encontro ele direito. Que é o jornalismo interpretativo. Que, na verdade, é um jornalismo que responde os porquês e que, na verdade, está na base do jornalismo informativo também. Um bom jornalismo informativo, não se abstende de dizer os porquês, ou seja, do jornalismo e tal. Vocês acham que o público, e também já foi referido aqui, o público precisa dessa interpretação mesmo? Ou seja, ela é fundamental para a compreensão? Eu compreendo que algumas áreas, sim. Não tenho dúvida que a economia é uma área estéreo, segurança é uma área perigosa, e, portanto, se entra muito raramente. Mas eu me encontrei nessa área. Ele não tinha citado interpretativo. Eu sou economista de interpretação. Sim, eu citei interpretativo. É isso. Não sou opinativo. Que é isso? É organizar? É isso? Vocês acham que a saída... Eu nunca disse assim, isso é uma vergonha. Eu nunca disse isso. Ou nunca foi tão explícito. Ou o Brasil está quebrando, ou o Brasil está muito bem, ou isso é ótimo. Ou seja, que são características de um tipo de jornalismo opinativo. Eu acho que na economia é fundamental isso. Ainda é bastante importante. Não é esse jornalismo, afinal, que nós estamos precisando? Eu acho que sim. Eu acho que o jornalismo interpretativo ele é importante. principalmente em um país como o nosso, que é de pouco leitor, de leitor breve, de leitor de fases, às vezes leia, às vezes não leia. Leia títulos, subtítulos e colunas, fundamentalmente. Exatamente. Quando interessa, eu leia o texto também. E aí, quando tem um assunto mais relevante, eu acho que é interessante o veículo dar a interpretação e não um ponto de vista explícito, tem que pensar assim ou tem que compreender desta forma. Mas eu acho que o leitor brasileiro, pelo menos, precisa, é interessante para ele, uma interpretação, porque ele, na maioria dos casos, entende pouco, compreende pouco, compreende mesmo. Não estou subestimando o leitor brasileiro, não é isso. mas em via de regra... Ou ouvinte ou telespectador. É, ou ouvinte ou telespectador. Mas em via de regra, eu acho que interpretar o fato para o leitor, ou ouvinte, ou telespectador, é um serviço que a imprensa faz. Eu acho que ajuda ele a compreender por que a inflação é 1%. Ajuda a compreender por que não é bom implodir o presídio central. Porque coisas muito simples não precisam interpretar. Futebol não precisa interpretar. Mas teve, eu trabalhei há algum tempo, até há um bom tempo, no Tribunal de Justiça. E uma angústia muito grande da magistratura, hoje já nem tanto, hoje já nem tanto, era não conseguir chegar até o público, até o grande público, por causa do zlatinismo, por causa daquelas coisas. Então, o que aconteceu? A partir de 10 anos, acho, por aí, eles começaram a ter assessorias de imprensa, bem montadas, bem articuladas, prestigiadas, inclusive, para as direções dos tribunais. Aqui no Rio Grande do Sul, isso foi mais ou menos pioneiro, nesse campo. E que eles chegaram à conclusão, essa aqui era precisada, precisava alguém que interpretasse o que eles queriam dizer. porque o que o Ziz falava não dava para entender nada. Eles começaram a explicar as suas decisões, coisa que era impensada anteriormente. Então, foi por esse processo que eles foram obrigados a assumir, esses contatos com jornalistas, jornalistas deles, está contratado por eles, que o diálogo começou a se formar. até mesmo em fatos do cotidiano, por exemplo, um acidente de avião, esse hoje que aconteceu, por exemplo, certamente algum veículo vai fazer uma matéria nos próximos dias, se houve uma falha técnica, mecânica, talvez uma peça, vão explicar esta peça, o funcionamento da peça, por que ela é tão importante e pode derrubar um jato, um jatinho. Então, assim, o leitor, o ouvinte, o expedidor, é interessante para ele conhecer isso. Se não for a imprensa fazer, ele não vai ficar sabendo disso. Esta interpretação, eu acho muito interessante, que é a interpretação barra serviço. Serviço. Mas ela substitui, vamos tentar, ela substitui, por exemplo, nesse caso, claramente, que é técnico, como é técnico em economia, eu preciso dessa interpretação. Vamos pegar interesses. Interesses? Jornalismo político. Jornalismo político, por exemplo. É mais relevante eu ouvir a opinião do jornalista sobre determinado evento político ou eu ouvir as contradições que os próprios atores políticos propiciam ao eu os entrevistá-los? Eu estou falando eu, repórter, ao entrevistá-los e trazer para o leitor as contradições, expor as contradições sem incidir sobre elas. Qual é o que produz maior liberdade? Qual é o que produz uma opinião pública mais liberta, mais livre, mais democrática, mais capazes de se assenhorar do destino, para usar uma expressão talvez um pouco exagerada? Eu acho que a matéria, eu acho que a entrevista que tu farás com os agentes políticos para fazer uma matéria, ela tem um peso muito forte, muito grande. O leitor respeita e tem credibilidade para isso. Mas também o Afonso vai falar sobre o cenário político, ele tem peso também. Eu acho que depende também de quem opina, de quem formula isso. Tem pessoas que opinam que se sabe que não há muita credibilidade em seu entorno, mas em outros não. Às vezes o leitor, o telespectador, o ouvinte, ele confia em alguns mais do que em outros. Mas o fato de confiar ou não confiar e o fato de acreditar ou acreditar produz verdade? Ou seja, às vezes não. Eu estava vendo hoje um texto sobre, até uma tese feita rapidamente, sobre o Castelinho, o Castelo Branco, o famoso cornista do Jornal do Brasil. E trabalhando numa época difícil, a ditadura e tudo. Realmente, nós estamos também necessitando do Brasil de gente que seja isenta, e que tenha essas condições de fazer isso que você está sugerindo, ou seja, de mostrar as contradições das pessoas, dos partidos e assim por diante. Dá um pouco, isso que seria, digamos, o molho da política, os partidores dela, que às vezes não chegam ao grande público. não chegam ao grande público.